Olha com quem eu tô aqui hoje, a Fadinha, a doutora Valéria. Obrigado, doutora Valéria, por aceitar esse grande desafio, né? Prazer atender. Prazer. Hoje o doutor Rodrigo não está. Hoje ele não está, ele está com compromisso fora. Não tem problema, já tá tudo encaminhado, né? Tudo, deixou tudo certinho. Tudo certinho. Gente, que legal que vai ser. Vocês lembram que a gente tinha prometido o tratamento de deitado pra Fadinha? Ela ficava muito envergonhada, né? Que às vezes caía pela cor dela, né? E esse problema vai ser solucionado. Vai. Ela vai ter, então, pode ser que ela tenha uma dificuldade pra se adaptar nos primeiros dias. Talvez vai falar um pouquinho diferente, vocês compreendam. Mas... E breve vai estar tudo adaptado. Sim, sim. Poucos dias ela se adapta. Essa aqui é a prática dela? Isso, as duas. Olha as duas práticas dela aqui, pessoal. Já tá prontinha. E agora é pra você, doutora Valéria. Então vamos lá. Senta aí pra você pra ver você agora. Tá bruxosa? Tava, eu vi a hora. Não contava os dias, né? O sorriso é o cartão de visita, né, doutora? Não pode faltar, né? Não, não. E aí, ela ainda que fala muito, né? Vocês que estão sempre nas redes sociais, em contato com o público, é fundamental. E outra, até pra função... Gestiva, né? A gestiva é essencial. Uma boa dentição, uma boa... Não é só estética, pessoal. Então cuida dos dentes, né? Tanto pela estética, mas principalmente pela saúde, né? Que dizem que a primeira digestão é na boca, né? Já começa na boca, né? Isso mesmo, é. A saliva, os dentes e aí vai, né? Olha isso, Fabrinha. Agora eu quero ver como é que isso vai ficar, hein? Dando sorrisão. Você gosta de sorrir? Ah, gosta. E sorri, hein? Deixa eu ver esse sorriso aí. Deixa eu ver esse sorriso aí. Mostra esse sorriso pra nós já montamos depois, né? Vai. Aê! Pronto, vai ficar linda, vai ficar linda. Não. Mordamos o dente pelado aqui? Não. Uma volta pelada? Nós estamos mudando. É. É, hoje e depois, né? Isso. Claro. Oh, Jesus amado. Doutora, deixa eu te perguntar. Tem risco ainda de continuar caindo? É prótese que chama? Prótese, é. Tem risco ainda de continuar caindo ou não? Porque ela podia dar risada e cair, né? Então, pode ser que ela leve hoje e machuque ela. Daqui uma semana ela vai me ligar. Ah, tá machucando ou tá caindo. Aí a gente vai fazendo os ajustes. Os reajustes, né? Ela não pode ter vergonha de entrar em contato comigo e falar, ó, preciso de um ajudo. Show pra soltar ou pra apertar, entendeu? É isso. Porque... O perigo, por exemplo, ela tá vendo eu mexer aqui, né? Aí ela vai lá na casa dela... E vai fazer o mesmo. E vai fazer o mesmo. E o que acontece? Não, ela precisa mexer, viu? É só um grampinho. É, não é que não é, né? Aqui é só um grampinho. Então, ela pode quebrar. Entendido. Então, não, não. Se der alguma coisa... Se der alguma coisa, você volta aí. Isso, não. Agora, a gente... Pode ser que a gente se encontre por algumas vezes aqui. Até ajustar, né, doutor? Vai, vai um tempinho. Abaixo tá aí. Você nem tá sentindo, hein? Aí, tá vendo? Não, fazer um arrepio desse lado, aqui no senhor, nesse dente. Tá doendo? Arrepio. Ah, porque tá encostando. Arrepio, é. Tudo pronto. Olha lá aí o sorriso dela. Que lindo. Nossa, muda, né, doutora? Totalmente. Totalmente, cara. Que legal. A boquinha fica mais cheia, a bochecha. Até então muda o maxilar, né, da pessoa. Com certeza, com certeza. Ela vai perceber agora na hora da mastigação, a digestão dela, tudo vai melhorar. E, ó, lembrando, começo assim, é pra se adaptar mesmo. Então pode ter algum desconforto, qualquer coisa, qualquer inconveniente. Doutora tá aqui, o Rodrigo também. Isso, estamos à disposição pra resolver qualquer incômodo que você tiver. E aí, tá feliz? Tô, tá bom. Pelo menos agora o próximo bem não cai. Agora sim. Agora você pode fazer live, sorrir, dar gargalhada e não vai cair mais. Não. Graças a Deus. É isso aí, Fadinha. Não vai cair mais. Parabéns. Vou deixar os contatos da Fadinha aqui pra quem quiser seguir ela. A doutora do doutor Rodrigo também vai estar aqui. E, aliás, vocês já têm uma missão nova. Tá aqui, ó. Eita, mais uma. Mais uma. Essa é a minha mãe. Eu gostei tanto do serviço de vocês. Eu vou trazer minha mãe pra cuidar da aparência dela aqui. Que bom. Tá bom? Um prazer. Gente, obrigado. Daqui um abraço. Foi bom. Tudo de bom. Um prazer, viu? Valeu, valeu, minha amiga. Você merece. Um abraço aqui também. É isso. Obrigado. 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 Obrigado, Fadinha. Obrigado, Fadinha. Obrigado, Fadinha. Parabéns, Fadinha. Parabéns, Fadinha. Obrigado, Fadinha. Muita saúde. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.